Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre Resident Evil Infinite Darkness, ou o nome que ganhou aqui no Brasil, Resident Evil No Escuro Absoluto, que é a série de animação de Resident Evil que vai estrear na Netflix no próximo dia 8 de julho. Ou seja, nessa quinta-feira! Então a gente vai fazer alguns conteúdos pra preparar vocês pra essa nova série de animação. Nesse vídeo eu vou responder algumas dúvidas frequentes de vocês. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, ativa o sininho, a gente vai ter análise com e sem spoilers da série de animação, e além também de outros produtos de Resident Evil que estão prometidos aí, como o DLC do Village, como a série Live Action também da Netflix, o filme Reboot. Então ó, já capricha, ativa o sininho aí pra você não perder nada, e claro, compartilha o nosso canal com seus amigos, que é pra eles também não perderem nada, e a gente segue crescendo aqui no YouTube. Gente, a série Resident Evil No Escuro Absoluto vai estrear agora, no dia 8 de julho, e ela vai ser uma série canônica, tá? Muita gente me pergunta sobre isso. Essa série, ela se encaixa nos eventos dos jogos? E a resposta é que sim. Tanto que a gente vai ter aí uma dupla muito famosa, protagonizando, que são o Leon e Claire, repetindo, é claro, o sucesso de Resident Evil 2 Remake, que foi um jogo que chegou a ser indicado, a melhor jogo do ano e tudo mais. Então faz todo sentido a Capcom trazer essa dupla de novo aí, pra chamar a galera pra assistir essa série. Então sim, Resident Evil No Escuro Absoluto é uma série canônica. E aí muita gente pergunta, é canônica ou ela é um spin-off? As duas coisas. Porque tudo aquilo que não é um produto da série principal, que é aquela série numerada de Resident Evil, ou seja, Resident Evil 0, Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil Code Verônica, Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6, Resident Evil 7 e Resident Evil Village. Repara que a gente tem dois jogos aí que não tem número, né? Que é o Code Verônica e é o Village também, mas que o Village equivale ao 8. Enfim, tudo que não é dessa série que eu acabei de falar, é um spin-off. Aí se ele é canônico ou não, já é uma outra conversa. No caso do Infinite Darkness, vai ser canônico. Mas, eu acho que dá pra dizer que é um spin-off, porque esses spin-offs de Resident Evil, eles contam histórias que vão se encaixando ali entre os períodos desses jogos da série principal. Outra coisa que a galera pergunta muito, é se vai ser um filme de animação, porque a gente já tem outros filmes de animação, a gente teve o Degeneração, o Condenação e a Vingança ou Vendetta, como acabou ficando mais conhecido mesmo aqui, né? Então a gente já tem esse filme de animação. Por isso surge essa dúvida. Infinite Darkness vai ser uma série ou um filme? Vai ser uma série, vai ter quatro episódios, e de acordo com a análise sem spoilers que a IGN fez, cada episódio tem aproximadamente 30 minutos. E sim, eu achei uma palhaçada isso. Podia ter lançado em formato de filme mesmo, porque a gente esperava que fosse pelo menos ter, sei lá, uns oito episódios, mesmo que fosse de 25 minutos, que geralmente é o que tem, um episódio de anime mesmo, a gente teria muito mais conteúdo e mais tempo para desenvolver essa história. Mas o que dá a impressão é que eles resolveram fazer um filme e cortar em quatro partes para lançar como série. Ah, que legal! Podia ter lançado logo como filme, né? Enfim, eu já não estou esperando muito aprofundamento, justamente por causa desse pouco tempo, mas vamos torcer pelo melhor, né? As expectativas não são altas, não são tão altas assim, mas é sempre legal a gente ter material canônico, sendo filme, sendo série, enfim. De qualquer forma, é sempre legal. Em que momento vai se passar Resident Evil no Escuro Absoluto ou Infinite Darkness? A série vai ter dois momentos. A gente vai ter alguns flashbacks contando o que aconteceu em 2000, que teve lá uma guerra em Penanstan, que é onde o Jason, né, que é um dos protagonistas, adquiriu a fama, né, a reputação de herói de Penanstan. E aí a gente vai ter o momento presente da série, que é em 2006. Ou seja, vai ser dois anos depois dos acontecimentos de Resident Evil 4 e um ano depois dos eventos do filme de animação Resident Evil Degeneração, que também é com Claire e Leon. Mas fiquem ligados que o próximo vídeo vai ser justamente isso, pra te situar em que momento da história o Resident Evil no Escuro Absoluto vai se passar. Então a gente vai fazer meio que uma cronologiazinha bem rápida ali dos últimos anos, entre tanto antes quanto depois, né, pelos quais o Infinite Darkness vai se passar, pra gente tentar entender um pouco do contexto da história. Então fica ligado aqui no canal pra você não perder esse próximo vídeo, que vai ser bem didático da linha do tempo em que o Infinite Darkness se passa. A série de animação também vai ter dublagem em português do Brasil. A gente já teve um primeiro trailer dublado, se você procurar no canal da Netflix, você encontra o primeiro trailer dublado, o trailer mais recente, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. E parece que tá bem legal a dublagem. Então vejam lá depois, porque eu não posso passar aqui, porque senão a Netflix tira a minha monetização. E eu preciso muito dessa monetização da Netflix. Enfim, mas a gente vai ter essa dublagem em português. E na dublagem original, as vozes originais em inglês vão ser do Nick Apostolidas e também da Stephanie Panissell, que são os dois dubladores do Leo e da Claire, respectivamente, no Resident Evil 2 Remake, que vão voltar aí pra reprisar o papel deles no Infinite Darkness. E a pergunta que não quer calar, Resident Evil Infinite Darkness, Resident Evil no Escuro Absoluto, pra eu poder assistir essa série, eu vou ter que jogar todos os jogos, eu vou ter que ver os outros filmes de animação também. E aí, será que eu consigo entender essa série sem precisar ver os outros produtos antes? A resposta, eu acredito, porque eu não vi a série ainda, mas eu acredito que sim. Geralmente a Capcom, ela faz essas séries meio que isoladas, então os acontecimentos são isolados, mas eu recomendo que sim, que você pelo menos assista os filmes de animação, pra você poder entender um pouco. porque, por exemplo, no Degeneração, a gente tem o Leon e a Claire também, o Leon como agente federal, que ele já vai ser, a Degeneração se passa um ano antes, né? Então é legal você ter essa visão do Leon já como agente federal, e a Claire como membro da Terra Save, que é a ONG pra qual ela trabalha, e dá assistência pra pessoas que são vítimas de bioterrorismo. como a Capcom e a Netflix andaram também divulgando alguns materiais, se você não conseguir ver esses outros filmes antes, o que você pode ver é ler um pouco dessa sinopse aí, e um pouco das fichas desses personagens, pra você poder ter um pouco mais de contexto e entender algumas coisas que vão acontecer. Então, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês um artigo no nosso site, em que eu traduzi as fichas dos personagens que foram divulgadas, assim como a sinopse da série também. E aí você pode ter alguns insights melhores a respeito do que vai acontecer. Se você conseguir assistir os filmes de animação, melhor. Se você não conseguir, não tem problema. E, de qualquer forma, eu acho que vai ser um evento bem isolado mesmo, então você não vai precisar se preocupar de tentar entender algum contexto. O que pode acontecer é, se você assistir, você vai conseguir entender alguma referência, algum easter egg, algum fanservice, e é basicamente isso. Bom, comenta aí embaixo como é que tá o seu hype pra essa série, e claro que a gente vai ter análise com spoiler, sem spoiler, então fiquem ligados aqui no canal pra outros materiais também sobre Resident Evil no Escuro Absoluto, que estreia dia 8 de julho agora na Netflix, vai estrear simultâneo pra todo mundo, então pode ficar tranquilo que não é como se fosse chegar antes ou depois aqui. Vai chegar pra todo mundo no mesmo horário. E não se esqueçam que vocês podem apoiar o Resident Evil Database em padrim.com.br barra Resident Evil Database. O seu apoio pode ser de R$1,00 por mês no cartão de crédito. Se você gosta do que a gente faz aqui no canal do YouTube, considere se tornar membro clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player. Se não tiver o botãozinho, tem link na descrição também. a partir de R$2,99 por mês pra ter acesso a várias recompensas. E não perca as nossas lives em twitch.tv barra Resident Evil Database. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo em live com vocês na Twitch. Oi, tudo bom? Quem tá aqui? O Vessi Black, o Stars Dave, o velho Kohai, o Alicam, o Ma Castilho, a Estel, o Vulnerável. Ah, que pessoas maravilhosas assistindo a live e a gravação desse vídeo. E você também pode ser sub lá. Se você tem o Amazon Prime, você pode dar o seu Prime pra gente, que é um sub também. E aí você também vai ter acesso a várias recompensas. Então, já vai lá em twitch.tv barra Resident Evil Database pra acompanhar as lives e dar o seu sub também. Escorrega o sub. Eu vou ficando por aqui. Beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau.